Olá pessoal, estamos aqui no restaurante em Fortaleza e nós vamos agora ter uma conversação em inglês eu vou começar dizendo que eu quero muito comer um golpão I want to eat a good good O pessoal de São Paulo, aqui no Nordeste, a gente tem a questão do traduzimento traduzimento do inglês por exemplo, se pode perguntar Professor, o que significa a palavra morning? Aqui no Nordeste, morning é uma coisa que nem é quente nem é feia É morning Jeter, sua venda O jabuticaba Jabuticaba foi traduzido aqui para o inglês a gente querendo explicar o que é jabuticaba Nós tivemos que chegar num consenso Jabuticaba é Devil you finish Que é jabo-ti-cabo Agora a outra da... Não, aquela eu já... A outra expressão, uma fútbol nativa do Brasil Olha só Que eu escutei no Brasil Que é o sabuticaba Em inglês é o frogio Sabuticaba Bruno alguma? Não Não Então... Ah, espero de criar Liv, diga hello para os meus amigos Hello Hi Hi What do you... What do you say about Brazil? Your fears that you stay here? It's beautiful Beautiful That's it Bye-bye Bye-bye Obrigada.